Ser mulher vai muito além das questões de gênero. Dentro de nós carregamos a essência feminina, que é uma força criativa. Essa força cria vidas e realiza projetos, dá forma ao nosso ser e a nossa presença no mundo. É sentir orgulho da nossa essência, da nossa maneira de ser e ter liberdade para nos tornarmos quem desejamos ser. É ser valorizadas e reconhecidas por nosso jeito, pela nossa jornada de vida. Cada uma de nós é única, com sonhos e visões individuais do mundo e do que significa ser mulher. Para mim ser mulher é um desafio, mas é também um motivo de muito orgulho e de muita felicidade se descobrir cada vez mais uma pessoa forte, uma pessoa que batalha pelos seus direitos e que está sempre lutando pelos seus sonhos. Ser mulher é assumir de braços abertos uma responsabilidade de ser mãe, de ser dona de casa, de ser profissional. E de viver na sociedade. Eu lembro da minha mãe, da criação da minha mãe, da minha avó, das minhas tias. Foram as mulheres exemplar, educaram bastante a gente. Eu quero o certo, eu quero o errado. E eu acho maravilhoso o dia a dia. Ele leva para a escola e está na escola, as crianças e as avós buscam os netos na escola. Então isso é muito importante, não tem explicação. Uma palavra má, ser corajosa, forte, nunca desistir, sempre ter uma autoestima. E um exemplo é a minha mãe, que é corajosa, forte, nunca abaixa a cabeça. A mulher é mãe, ela é dona de casa, ela trabalha, ela é esposa. Eu acho que as mulheres de hoje são muito guerreiras. Ser mulher envolve muito a questão de força independente, porque nós mulheres temos que ser fortes, né? Em todas as situações. Ser mulher, para mim, significa tudo, porque a gente é tudo, né? Na vida. É dos maridos, é dos filhos, é do trabalho. É multifunções, multitarefas. É muita tarefa. Nesse dia 8 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher. Esta data marca não só as conquistas femininas ao longo dos séculos, mas também nos alerta sobre os sérios desafios de gênero que ainda persistem em todo o mundo. O que a gente pode ter com essa data é uma simbolização que vai representar essa luta, né? Desses acontecimentos, então, por exemplo, a busca pelo direito ao voto, melhores condições de trabalho, salários mais justos e, claro, que com o tempo outras lutas foram se somando. Então, questões, assim, relativas ao corpo, à sexualidade, ao casamento, questões que até hoje, então, são temas diversos, que acompanham as mulheres, que desafiam a sociedade e que está também vinculada à saúde mental. Atualmente, as mulheres desempenham diversos papéis, tanto dentro quanto fora de casa, e os homens têm um papel crucial nessa jornada, o de colaborar e caminhar lado a lado com as mulheres. Reconhecer que a mulher está enfrentando, muitas vezes, sobrecarga na sua vida, por exemplo, às vezes, numa tripla jornada de maternidade, trabalho doméstico, trabalho fora de casa, muitas vezes, estudo. Então, a gente pode ir repensando o lugar da mulher e do feminino na nossa sociedade, incluindo também a participação dos homens, que eles possam se incluir e repensar o próprio lugar também deles nesses espaços que são historicamente destinados à mulher, mas que também está tendo uma movimentação deles pensarem na própria questão da paternidade, né? De como também ter um cuidado, assim, de si e do outro no lar. Então, são questões que estão se modificando, mas ainda é muito importante que continue essa luta. As mulheres estão presentes em vários setores e merecem respeito em todos eles, incluindo o mercado de trabalho, onde frequentemente são negligenciadas. No mercado do trabalho, por exemplo, as mulheres, elas, às vezes, desempenham a mesma função que um homem, mas não são reconhecidas pela competência que elas têm. É como se elas sentissem, né? E eu escuto isso na clínica, como se elas precisassem provar algo a mais. Apesar dos desafios, desejamos que todas as mulheres sejam valorizadas, respeitadas e tenham igualdade de oportunidades em todos os aspectos da vida. Que cada mulher possa se expressar livremente, alcançar seus sonhos e ser reconhecida pelo seu valor e contribuições únicas para o mundo, que a sororidade e o empoderamento feminino continuem a crescer, promovendo um futuro mais justo e igualitário para todas. Olha, eu desejo cada vez mais valorização, eu desejo cada vez que a gente consiga ter direitos iguais, consiga vencer os desafios que são inerentes a gente, mas muita felicidade e realizações dos sonhos. Que elas sejam felizes, nunca abaixem a cabeça para ninguém e que elas tenham um dia maravilhoso. Que elas consigam conquistar o que é o sonho delas, ter uma família abençoada, viver bem, ter prosperidade, ter saúde, ter alegria. Isso é o que eu desejo para todas elas, inclusive para mim, né? Claro. Muita paz, muita dedicação, porque mulher tem que ser dedicada fora de casa, em casa, muito sucesso e muito respeito. Eu desvejo que as mulheres sejam mais amparadas. Hoje a gente vê tanta mulher desamparada, muita violência contra a mulher e a gente não desveja isso para mulher nenhuma, né? Eu desvejo descanso, passeio e vida. Eu desvejo descanso, passeio e vida.